É quando, além do tumor inicial, já existem... Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tirulense Vai Ser Feliz. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês quais são os 4 estágios que o câncer de ovário pode ser diagnosticado e o que isso influenciou ou não no seu diagnóstico. E o nosso quadro já tá posto pra mostrar pra vocês as representações e figuras de todos os estágios que o câncer de ovário pode chegar. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que quando a gente pergunta pra alguém ou alguém nos pergunta qual é o estágio do nosso câncer, isso se refere aos estágios conhecidos como os estágios 1, 2, 3 e 4. Isso significa que o seu câncer vai ser avaliado dentro desses números pra ver até onde ele já se desenvolveu. As pessoas costumam pensar que o estágio do seu câncer é determinante pra saber se o seu tratamento vai funcionar ou não ou qual o seu risco de morte. Isso na verdade é uma meia-verdade. O que é verdade verdadeira em relação ao estágio do seu câncer é que isso vai definir quais vão ser ou qual vai ser o tratamento que o seu médico vai optar. Se você for diagnosticado, por exemplo, com câncer de grau 4, isso não significa que você vai morrer amanhã. E porque você foi diagnosticado com o estágio 1 não significa que as chances de cura são 100%. Então vamos começar. O câncer de ovário no estágio 1 significa que o câncer só tá no ovário, ok? O estágio 1A é quando ele tá circunscrito dentro de um ovário só. O câncer 1B significa que ele já tá no outro ovário também, ou seja, existe câncer dentro dos dois ovários. O câncer 1C significa que o tumor já tem implantes dentro de um ou dos dois ovários, na superfície também do ovário e em algum lugar ali perto dos ovários já no abdômen. O estágio 2 do câncer de ovário é quando o tumor já saiu ali da região dos ovários e já foi pra outro lugar ali na região da pelvis. O estágio 2A é quando o câncer, além dos ovários, já atingiu ou o útero ou as trompas. O estágio 2B é quando o câncer já atingiu partes da bexiga ou do reto. O estágio 2C é finalmente quando o câncer já atingiu outros lugares da belvis e principalmente em algum lugar do abdômen. O estágio 3 é quando o câncer já tá localizado fora da belvis, já na região do abdômen, especialmente nos linfos pélvicos, atrás do útero e também na parte do abdômen superior. O estágio 3A é quando já tem implantes do câncer no peritônio. O peritônio é uma capa que protege os nossos órgãos ali em contato com o abdômen. Mas esses tumores têm a característica de ser microscópicos, ou seja, não é possível ver a olho nu. No grau 3B é quando já é possível você ver esses implantes no peritônio com o olho nu. O estágio 3C, que foi o estágio que eu fui diagnosticada, é quando além do tumor inicial, já existem implantes de carcinoma no peritônio, nos linfonodos, atrás do útero, em várias regiões ali da belve, no abdômen superior e em vários lugares. Só pra ilustrar pra vocês um pouco da minha história, o 3C no meu caso, eu tinha implantes, vários implantes no caso, no peritônio, na bexiga, no útero, no colo do útero, no outro ovário, além do ovário primeiro que já tinha sido retirado, que era o tumor inicial. Eu tinha alguns implantes no intestino e eu já tinha metástase nos linfonodos pélvicos. Ou seja, gente, a coisa ali era um pouquinho mais pra ficar preocupada, mas foi a partir desse estadiamento que os médicos conseguiram definir qual foi o meu tratamento. E por fim, o estágio 4 é quando já há implantes de câncer em órgãos mais longe do ovário, como por exemplo, no fígado e no pulmão. O que você precisa sair sabendo, principalmente desse vídeo, é que é muito importante saber o grau ou estágio do seu câncer, porque é só a partir disso que os seus médicos vão conseguir definir qual vai ser o tratamento mais efetivo pro teu caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham dito todos os estágios, se ficaram com dúvida, corram lá no blog, porque todos esses estágios vão estar descritos num texto, num post que eu já vou deixar linkado aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas redes sociais, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque o que seria do mês de conscientização do câncer de ovário se nem todo mundo ficasse sabendo mais sobre essa doença. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!